Olá meus amigos do Youtube, muito bom dia para vocês! Feliz 2018! Primeiro vídeo do Ronaldo Motovlog nesse ano de 2018, desejando para vocês muita felicidade, muita paz, muita harmonia e que o Papai do Céu seja sempre o companheiro de vocês e que os proteja em todo lugar! Bom pessoal, esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo aqui só para poder falar para vocês que a virada do ano, eu e a Elina 820 resolvemos passar fora de Brasília, aí fomos para um local muito aconchegante, muito legal, muito bonito e junto à natureza, longe aqui do DF, e a gente fez vários vídeos e a gente vai mostrar para vocês aí. Então, fiquem atentos, não esqueça de deixar o seu like, curtir os nossos vídeos que a gente está fazendo com muito carinho, né? E tanto aqui no meu canal, como no canal da Elina 820, vai ter muitas imagens legais, né? Então não deixem de conferir, ok? Um forte abraço! Ronaldo Motovlog, diretamente de Brasília Brasil, para o mundo! Um forte abraço! Um forte abraço! Tchau! Tchau!